Fé em Deus! Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pa-para-clack-bum Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vamos lá! Nesse país todo mundo sabe falar O que é, Sininho? Se liga com os velhos, tá subindo aí. Tá tranquilo aí, Bi-Hol. Pode deixar subir, que tá regadão, irmão. Eles estão saindo da patamar. Tá bom, Fábio aí? Vamos me deixar desarmando. Deixa comigo. Tá vendo aí, Paty? Como foi? Tá vendo aí, cara? Esse é comigo, cumpadre. Tá tirando em quem, cara? Caralho! 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 Bora! Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Já avisei que vai dar merda isso. O que eu ouço nas entrevistas da ONG é justamente isso. Primeiro eles atiram pra depois saber quem é bandido e quem não é. Toda bem é assim. A porta agora! A porta agora! A porta agora! A porta agora! Quem tá dando com a carga? Vai! Qual é? Esse aqui de jaqueta? É tu mesmo? É da puta, vem pra cá. Quero cortar pra delegacia. Leva pra delegacia com a carga. Calma, capitão. Quero cortar não, porra! Vambora! Deu sorte em vagabundo. Você vai sair, tudo isso vai passar. Eu vou sair pra onde? Onde é que eu vou sair? Você vai sair do bop. Não vai? Você fala pro coronel que agora você tem um filho. Você é paz! O Josefeno tem dois filhos! O Josefeno tem dois filhos! Passa! Trova de mentiroso duro de ruer! Pega um, pega geral! Também vai pegar você! Trova de mentiroso duro de ruer! Pega um, pega geral! Você não tá entendendo! Eu fui ameaçada! Você é um filho da puta de um mentiroso! É isso que você é! Pega um, pega geral! Também vai pegar você! Fogo! Se o nosso duro de ruer Pega um, pega geral Também vai pegar Fora, 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 fora Fora, pora, pora Fora, pora Fora, pora Fora, pora Fora, pora Fora de bobeira